O primeiro encontro público do Papa com os fiéis em 2016 aconteceu durante a audiência geral na quarta-feira, 13 de janeiro. A Sala Paulo VI foi o cenário de muitos gestos que demonstram a proximidade do Papa aos fiéis. Como bom argentino, não pôde negar o mate que lhe foi oferecido. Vestiu o solidão e, também como bom avô, segurou nos braços o recém-nascido. No meio da multidão, após alguns segundos de surpresa, o Papa reconheceu um rosto familiar. Um longo abraço marcou o reencontro de grandes amigos.